Bom, Ju, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem está ouvindo pelo podcast, sejam igualmente bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre emagrecimento. Graças ao sucesso que foi aquele nosso vídeo sobre Roponopono para emagrecer, hoje nós vamos falar dos florais para emagrecer. Dri tem floral para emagrecer, tem floral para tudo, meus amores. E justamente sobre falar de floral para emagrecer, é importante entender algumas causas que atrapalham o nosso processo de emagrecimento. Vamos entender tintim por tintim? Roda a vinheta! Vamos lá então, meus amores. A gente vai começar do começo, tá? Quem é novo por aqui, sejam muito bem-vindos. Se vocês sentirem conexão com a minha energia, aproveitem para se inscrever nesse canal e fazer parte da nossa família. Já? Aproveita para dar um joinha, quem é de casa, por favor, para me ajudar. Muito obrigada, meus amores! Então a gente vai começar do começo, tá? Eu sou terapeuta. Sou terapeuta floral. Sou terapeuta holística. Não sou médica nem nutricionista. Então tudo que eu vou trazer, assim como foi no vídeo do Roponopono, se você não viu o vídeo do Roponopono, o link está aqui embaixo, inclusive, tá bom? Amores, portanto, se você tem questões físicas, se você tem alguma doença relacionada à tua questão com o emagrecimento, é óbvio que você vai procurar um médico, pelo amor de Deus, tá? E se você precisa melhorar a tua questão com a nutrição, com a alimentação, você vai buscar um nutricionista. Estou colocando aqui tudo em cima da mesa para que ninguém venha dizer que é Adriana do Céu, então é só tomar floral que a gente emagrece. Calma, eu vou trazer a minha visão holística de toda essa situação, os florais para tratar dessas questões que, com certeza absoluta, vão trazer um resultado maravilhoso para você. Mas é lógico que se você tiver uma causa médica, você vai tratar com o seu médico e uma causa nutricional você vai tratar com o nutricionista. Certo? Ok. Agora a gente pode voltar para os nossos tópicos. Amores, então hoje eu quero trabalhar nessas três causas que eu destaquei, porque na minha prática pessoal comigo mesma, na prática com os meus pacientes, eu percebo que são causadores, que são questões que estão no nosso dia a dia tão envolvidas que a gente não percebe que isso pode estar atrapalhando demais o nosso processo de emagrecimento. E é lógico que eu vou trazer as essências florais equivalentes para tratar dessa questão caso você sinta conexão com essa característica, tá bom? Então a primeira delas, que é essa, os médicos falam graças a Deus, os nutricionistas falam graças a Deus e eu dou graças a Deus, gente, porque o trabalho do Dr. Bah, e para quem não sabe, Dr. Bah, quem desenvolveu os florais de Bah, ele era médico. Então o que fez com que ele buscasse desenvolver os florais, buscar uma alternativa além dos remédios alopáticos, além da homeopatia, que ele também era homeopata, foi porque a medicina tratava apenas o sintoma e não tratava a causa metafísica que era o que causava aquele mal. Então ele, a vida inteira dele foi devotada a desenvolver os florais, né? Claro, ele descobriu os florais depois, mas ele procurou na natureza o que que poderia ajudar as pessoas a estarem em sua verdadeira essência, estarem harmonizadas com todo o seu ser. E essa é a beleza do trabalho que nós, terapeutas holísticos, nós fazemos. A gente não vai olhar, ah, você quer emagrecer, a gente não vai olhar pra tua barriga, a gente não vai olhar pra quantos quilos você tá pesando, eu vou olhar pra você. Quem é você? Como você se sente com o seu corpo? Como você se sente com a sua autoimagem? Como você se sente em comparação com as outras pessoas? O que aconteceu na tua infância? O que aconteceu na tua adolescência? Qual que é a cultura que você tá inserido? Qual é o tipo de comida que você come? Quais são as emoções que você sente? Qual é a tua personalidade? Quais são as suas características mais marcadas? Vocês percebem, amores? Porque se fosse uma coisa só, não teria nenhum problema, não teria nenhuma doença no mundo, né? Se remédio pra câncer curasse câncer, né? E de novo, de forma alguma eu tô dizendo que os tratamentos médicos não são eficazes. Graças a Deus, são. Que bom que temos a ciência aqui ao nosso dispor. O que eu quero dizer é que, muitas vezes, né? E esse era o discurso do doutor Bach. Você trata de uma coisa, né? Você lida com os pacientes, dá o mesmo tratamento pra todo mundo, funciona pra alguns e não funciona pra outros. Por quê? Porque o remédio é ineficaz? Não. O remédio é eficaz. Mas existem outras causas que precisam ser trabalhadas e que nós precisamos, todos nós profissionais que cuidamos de pessoas, precisamos estar juntos pra olhar as pessoas de uma forma holística. E é isso que eu estou fazendo aqui, trazendo esse tema do emagrecimento. Então, qual que é a primeira causa, novamente, né? Depois de toda essa explicação? É o estresse. Mas o que que é o estresse? Até aí o estresse, né? Todo mundo, ai, eu sofro de estresse, né? O meu médico fala que eu tenho problema de pressão por causa do estresse. O meu médico fala que eu não emagreço por causa do estresse. O meu médico fala que eu tenho problema de coração por causa do estresse. O meu médico fala que eu tenho problema no joelho porque eu não emagreço por causa do estresse. Então, tudo é a causa do estresse. Mas o que que é esse estresse que causa todos esses males que a gente já sabe, mas que a gente não consegue viver sem ele nesse momento que estamos vivendo? Vamos tentar traduzir o que é o estresse? Amores, sentir-se estressado, né? O que que acontece bioquimicamente aqui no nosso corpinho, né? Quando a gente tá estressado, o nosso corpinho joga um monte de cortisol. E o cortisol faz a gente inflar que nem um baiacu. Então, né? Faz a gente inflar, faz a gente se sentir mal, se sentir inchado, se sentir desconfortável. Tudo que a gente come faz com que esse balãozinho fique ainda mais inflado. Mas por que que a gente dispara esse raio desse cortisol no nosso organismo? Traduzindo em letras miúdas, que é o que nos interessa nesse vídeo. Não vou ficar falando um monte de coisa científica, porque o que nos interessa é a vida prática e real. O que acontece é que cada um de nós tem uma personalidade. Cada um de nós vê a vida de uma forma única. Cada um de nós está inserido dentro de um contexto. E a forma como a gente reage a essas coisas todas pode ser uma reação negativa. Então, quem sofre de muito medo, o medo que faz a gente correr ou faz a gente atacar, né? O nosso instinto animal. Mas quando a gente está com medo o tempo todo, que é a insegurança que a gente fala, isso jorra cortisol no nosso organismo. E isso faz com que a gente coma apenas alface, por exemplo, e não consiga emagrecer. Então, o que é esse estresse? Pode ser o medo no teu dia a dia. Pode ser você nervoso. Eu sou uma pessoa nervosa. Eu sou uma pessoa apressada. Eu estou sempre correndo. E aí, esse mal estar. Gente, vamos fazer um teste básico. Como que você se sente quando você está com medo? Aperta tudo. Como que você se sente quando você está irritado? Você se sente, olha a linguagem corporal, né? Então, se eu estou com medo, eu me retraio. Se eu estou nervoso, os meus músculos é igual um bichinho, ele quer atacar. Agora, imagina, né? Dri, mas é normal na vida a gente sentir emoções. É lógico que é. É natural sentir medo. É natural sentir raiva. É natural se irritar em alguns momentos específicos do dia a dia, da vida. Só que o estresse é a parte crônica disso. É quando esse estado negativo, nocivo, se instala e a gente vive a nossa vida dessa forma e está tudo errado. Né, minha gente? Então, é lógico que existem vários florais para tratar medos específicos. Existem vários florais para tratar raivas específicas. Mas como aqui nesse vídeo, né? Para não ficar um vídeo eterno e a gente está falando dessa primeira causa, que é infinita, que é o estresse, o estresse é um estado generalizado de desequilíbrio, de desarmonia. Eu estou sempre com medo. Eu estou sempre no ataque. Eu estou sempre me sentindo ameaçado. Eu estou sempre me sentindo apressado, estressado. Eu estou sempre em um ritmo que não condiz com a verdade. Sabe as crianças, né? Elas rodam, 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 rodam. A gente também, né? Se você for rodar, você vai sentir a mesma coisa, que as crianças adoram fazer isso. Então, a criança roda, 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 roda e depois ela para e fica lá, né? Naquele nirvana. Para elas é mó barato. É como se a gente estivesse vivendo assim o tempo inteiro. A gente corre, 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 parado. A gente está se sentindo o tempo inteiro afobado. Mas não tem nenhuma causa específica, né? Claro, quando a gente está passando por um momento de estresse específico. Alguém que eu amo está doente. Passei por uma briga gigante no meu relacionamento. Estou passando por um período estressante no meu trabalho, na minha vida financeira. Estou com alguma doença. É óbvio, meus amores, que o nosso corpo, ele aguenta a carga de quando a gente passa por uma questão e sofre uma reação estressante com aquilo. Só que o que a gente está falando aqui é do estresse. É o acúmulo e o hábito de viver estressado e achar que isso é normal. Então, se a gente está muito estressado, se a gente é uma pessoa muito nervosa, se a gente é uma pessoa muito preocupada, o corpo da gente vai ter que sinalizar de alguma forma. E para algumas pessoas, a somatização é o quê? Ou é engordar ou a dificuldade de emagrecer. Porque são duas coisas, né? Às vezes você é magrinho, sempre foi magrinho, mas de repente começou a engordar, engordar, engordar e não sabe por quê, né? Engordar, engordar depois de uma gestação, engordar, engordar depois de um processo de imigração, engordar, engordar depois do casamento, né? Por que isso normalmente acontece em fases específicas? Porque você passou por uma mudança, não soube lidar com aquela mudança. E o estresse instalou essa nova forma de viver a vida, tá? Então, se você se identifica, a melhor fórmula nesse momento é o Rescue, que é a única fórmula pronta, na verdade, dos florais, que compõe vários elementos, várias essências que vão cuidar do medo, dessa nervosidade que a gente fica, da adaptabilidade, de possíveis choques emocionais que você passou. Então, o Rescue é um combo maravilhoso pra ensinar o teu sistema a viver uma vida tranquila. Você pode ter uma vida agitada, com vários elementos acontecendo, mas você não pode reagir de uma forma negativa às coisas, de uma forma louca e acelerada, pelo amor de Deus, né? Então, se você se reconhece nessa coisa de Drie, eu vivo estressado mesmo. Caramba, nunca parei pra pensar que, tipo, isso não é normal. Por mais que as pessoas falem, é, tô estressado, tô ansioso, tô estressado, acha que é bonitinho. Gente, não é bonitinho, não é saudável. E se isso tá te causando problemas físicos, como, por exemplo, o excesso de peso, chuchu, pelo amor de Deus, começa a tomar o Rescue, tá? Você pode... Se for por uma questão assim, né, o tipo de estresse, você pode tomar quatro gotinhas direto na boca, quatro vezes ao dia, por um mês, dois meses, três meses, e você vai sentindo no teu corpo a calmaria, a estabilidade, o equilíbrio, a harmonia, que vai se dar em todas as áreas da tua vida. Não é só pra te ajudar a emagrecer, pra te ajudar a estar bem com você mesmo, mas vai te ajudar em, obviamente, tudo na sua vida. Experimente o Rescue, tá bom? Segunda causa da dificuldade de emagrecer é o efeito sabotador. As comidinhas sabotadores, os hábitos sabotadores, gente, ainda mais hoje em dia, que o povo só fala de comida, né? Tem gente, mas o que não falta hoje é linha de alimentação, né? É vegano, é vegetariano, é low carb, é... sei lá, tem tudo, né? Tem coma normal, coma de verdade, coma comida que nasce do mato, seja crudívoro, tem de tudo. Porque a gente estuda nutrição como os nutricionistas se bobear, né? Porque é muita informação que tem hoje em dia. E esse excesso de informação não necessariamente tem ajudado a gente, né? A gente tá mais perdido que cego e tiroteio aí nesse assunto. Mas o que eu quero falar, meus amores, é dessa sabotagem do que todo mundo sabe. Você sabe que se você tomar 10 sorvetes, você vai engordar. Você sabe que se você só comer salgadinho McDonald's, você vai engordar. Ou pelo menos a tua saúde não vai ficar boa, né? Não é algo que a gente deveria comer em excesso e todo santo dia. Então assim, a gente sabe quando a gente tá comendo se o que a gente tá comendo vai fazer bem ou vai fazer mal. E sem pânico também, né? Ai, meu Deus, tomei o sorvete, vou morrer. Não, para, relaxa. Aí volta pra história do estresse, né? Então toma o teu sorvete. Você não vai engordar por causa de um sorvete. Agora se você todo santo dia toma 10 sorvete, não vai ser legal, né? Então o que eu quero dizer, meus amores, essa segunda causa são sabotagens que a gente faz e que sabe que tá fazendo. Mas por que que tá fazendo? Se eu sei que não é legal comer isso e eu quero emagrecer, por que raios eu tô fazendo? Você é inteligente, certo? Então se você tá fazendo é porque tem alguma coisa errada com você. Não se culpe, tá? É normal. A maioria das pessoas fazem isso. E tá tudo bem? Vamos olhar o que que tá acontecendo, tá? Um processo muito comum pra quem come emocionalmente ou pra quem tem muito apego a essas comidinhas e a terceira causa tem um pouco disso também, mas vamos fixar um pouco nessa é a questão de sabotagem no sentido de se eu me achar linda e maravilhosa, o que que vai acontecer da minha vida? Você já explorou? Explora nesse momento. Vamos imaginar que a partir de agora você tá com o corpo perfeito naquilo que é perfeito pra você. Se imagina do jeitinho que você gostaria de estar. Qual é a sensação que vem pra você? Ou, em seguida da sensação, quais são os pensamentos que vêm pra você? Será que você pensa assim, ah, mas eu já começo a ficar ansiosa porque eu nunca vou conseguir ser magra igual a fulana e a ciclana, ou eu já começo a ficar ansiosa porque eu associo isso a outros momentos da minha vida e eu já me sinto mais acelerado, ou eu acho que eu nem sei como que seria a minha vida, Dri, porque eu nunca fui magra, ou eu já fui e eu não acredito que eu posso voltar a ser. Reparem, meus amores, existe sempre, né? Por que que eu não consigo? Todas as vezes que a gente quer alguma coisa na nossa vida, mas a gente não consegue, é porque a gente passa pelo crivo do inconsciente e aí a gente conflita com essas sabotagens que sempre são inconscientes, porque de novo, você é inteligente, você sabe o que você tá fazendo, por que que você não consegue? Por causa do inconsciente, meus amores. Se fosse só pelo consciente, a gente conseguia qualquer coisa, tá bom? Então, o teu inconsciente, ele pode tá te protegendo de alguma coisa. Do que que será que ele tá te protegendo? Qual é a mensagem que ele tá tentando passar pra você? Presta atenção no teu inconsciente. Quando você entra em contato com esses pensamentos, não é pra brigar com eles, olha pra eles, porque eles tão te dando a resposta que você tá buscando, tá bom? O teu inconsciente é teu amigo, ele não é teu inimigo. Ele vai tá sempre tentando cuidar de você, só que as vezes de uma forma torta, então a gente precisa alinhar a vida, tá? Se você se sente em comparação com os outros, porque muitas vezes a gente vê lá, né? As fulana linda maravilhosa, e eu aqui, tava uma semana comendo só alface, tô estressada, não consigo emagrecer, vou tomar dois litros de Coca-Cola mesmo e não quero nem saber. E aí você olha de novo as lindas e maravilhosas e você se sente pior ainda, né? Quando a gente se percebe nessa comparação e esse desânimo que dá por causa da comparação, a essência floral que cuida disso é o Larche. O Larche é a essência floral que ajuda a gente a parar de se comparar com o outro e, em contrapartida, ativa demais a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, o nosso poder de conseguir fazer aquilo que a gente quer fazer, nos trazendo esse ânimo, essa energia vital pra partir pra ação e não ficar sem energia por conta da comparação. A comparação faz a gente perder as nossas forças, meus amores, afeta demais. E é todo um mecanismo de defesa, por isso que a gente precisa da ajuda dos florais, porque a gente sabe o que tá acontecendo, mas não consegue fazer. O Larche faz você conseguir fazer, tá? Além dele, tem outras duas essências que eu acho interessante a gente olhar aqui. A primeira delas é o Larche. O Larche é quando a gente não acredita que consegue. Interessante, né? Às vezes você quer muito uma coisa, mas se eu te pergunto, você acha que você iria conseguir fazer? Ah, não. Não vou conseguir fazer. Quando a gente não tem fé na gente, quando a gente não acredita que é possível, a gente precisa ativar a fé que existe em nós. E o floral Larche é a essência que acende o interruptor de luz da fé. Você tem fé dentro de você, mas ela pode estar adormecida. Então o Larche faz você acreditar que é possível, tá bom? Porque tem algumas coisas, meus amores, que não é familiar pra gente. Se você é uma pessoa que nunca foi magra, como que você vai entrar nesse processo de emagrecimento e acreditar que você pode emagrecer? E pra algumas pessoas é muito difícil, porque não tem essa familiaridade, sabe? Então o Gorsi, ele ajuda nisso. E outra essência que eu acho muito interessante também é o Wild Rose. Wild Rose é a essência pro conformado. Aquele que tá completamente apático, que tá conformado e que acha que deixa a vida me levar. Deixa, deixa, não tô nem aí mesmo. Paciência, paciência, paciência. E aquela apatia, aquela vida sem sal e sem açúcar. Isso pode atrapalhar também, tá? Então o Wild Rose é uma essência interessante pra quem tá se sentindo apático. Pra quem tá só aceitando tudo que vem da vida, tá? Isso pode ser um agravante. Pode ser que você tava num estado Larche, foi agravando, 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 até você ter apatia total. E aí o Wild Rose entra na jogada. Tá bom, meus amores? E o último que eu quero falar para hoje, porque senão, né, a gente vai ficar infinitamente. Esse assunto, ele não acaba nunca. Traga os comentários de vocês, porque as suas dúvidas, o seu caos, pode fazer com que esse vídeo continue. E assim a gente vai desvendando todos os mistérios dos nossos corpinhos e da nossa metafísica. Então o último que eu quero falar hoje é sobre a comida tem uma função muito especial para nós do autoconhecimento. Como assim, Tri? Bom, a comida tem a função de deixar a gente vivo, né? A gente sabe disso. Mas pra quem estuda muito o autoconhecimento, onde a gente tá sempre, meus amores? Ah, no cabeção, né? Não era pra tá. Porque o autoconhecimento é pra deixar a gente onde? Na vida real. Conhecendo a grandiosidade do meu espírito, eu posso aplicar na matéria, gente. Na matéria. Olha o meu querido Budinho aqui, ó. Na matéria. Na matéria. Só que o que a gente faz? A gente fica só aqui, ó. No autoconhecimento, no mundo perfeito do autoconhecimento, onde eu controlo tudo. Ah, que graça, né? Depois a gente reclama que não manifesta as coisas que a gente quer. Como é que você vai manifestar as coisas que a gente quer se você quer ficar na segurança do mental, onde ninguém te atrapalha, né? Chuchu, a vida não é aqui. A vida é aqui no concreto. Então, muitas pessoas, e eu vou falar isso em outros vídeos, em outros temas, porque isso é muito importante, tá? Muitas vezes a gente cria um problema na nossa vida, e esse problema está servindo apenas para lembrar a gente que a vida é na matéria. Dri, mas a vida não é o espírito? Sim. Eternamente a vida é o espírito. Essencialmente, eu sou perfeita no meu espírito. Mas, gente, o que eu estou fazendo dentro desse corpo aqui de carne e osso? O que eu estou fazendo dentro desse ambiente aqui, nesse espetáculo que estou vivendo da minha vida? É para viver o espetáculo, né? Deixa que o espírito eu vou viver eternamente. Mas se eu estou nessa matéria, tem um propósito de eu estar aqui nessa matéria. Por que você está só no seu mundinho controlável do autoconhecimento? Então, muitas problemáticas podem estar acontecendo na tua vida só para te trazer para a sua encarnação. Mas, hoje estamos falando da comida. E a comida pode estar fazendo isso para você. Se você sente muita fome, ou se você sente vontade só de comer coisa, que é o que o pessoal chama de paladar infantil, você só quer comer aquelas coisinhas muito junk food, muito besteirinha, que tem um gosto muito intenso, pode ser que o teu sistema encontrou, através da comida, um meio de te trazer para o aterramento, para te trazer para a presença da tua vida. E se você acha que isso tem a ver com você, a essência para isso é o clematis. Porque o clematis é aquele que está sempre distraído, que está sempre desejando uma vida maravilhosa, mas que ele nunca vai para essa vida maravilhosa, de verdade, porque ele está fora do corpo, ele está sempre aqui no mental, está sempre distraído, está sempre na fuga. Quantos problemas que isso causa, né minha gente? Então, por favor, se você sente que isso tem a ver com você, tome o clematis e volte para o planeta Terra, arrapar o seu corpo maravilhoso, e você vai ver que vai ajudar demais. Você não vai mais usar a comida para estar aterrado. É natural, gente. Se você está aterrado de verdade, a comida vai ser a comida. Lógico que a gente vai buscar coisas saudáveis e gostosas, mas não precisa mais ser essa problemática que é para muita gente, que é só na comida, tá bom? E daí? Onde, além disso, você acha que você se encaixa? O que da tua personalidade, da tua questão, tá? Quando a gente olha para emagrecer, como eu disse, qualquer problemática da vida, mas como hoje estamos falando de emagrecimento, de autoestima, de aparência, de você se sentir maravilhosa, maravilhoso. Porque é isso, gente. Quando você está bem com o teu corpo, com a tua aparência, naturalmente você se sente mais vivo, você se sente mais empolgado para aparecer para a vida. Você não tem mais as picuinhas dos relacionamentos, de amizade, familiar, no trabalho, relacionamento amoroso, óbvio, né? Também é a primeira coisa que a gente melhora. A questão do dinheiro, porque você está se sentindo maravilhosa, o dinheiro vai querer vir para você. Então, quando a gente fala desse tema, o que você sente que na tua personalidade é uma questão? O que na tua história de vida pode ser uma questão? O que dentro dos teus medos pode ser uma questão? Esses florais que eu trouxe têm a ver com o que a gente abordou, mas existem 38 essências florais. Com certeza, absoluta, tem as essências certas para tratar do que você está vivenciando. Você é único. Tudo que você tem aí dentro de você borbulhando precisa ser validado. Tá bom? Então, se você quiser saber mais sobre os florais, no meu site tem todos eles. Vai lá dar uma estudada, vai ver do que você precisa. E lógico, meu amor, se você está pronto para vasculhar profundamente, porque aqui a gente não brinca em serviço, vocês sabem disso, né? Aqui a gente não brinca em serviço. Então, se você sente que você precisa fazer uma grande viagem, no consciente, no inconsciente, olhar para as questões familiares, olhar para as suas dificuldades da tua própria personalidade, porque todos nós temos as nossas fragilidades, as nossas tendências. Se você quer fazer de verdade um processo de autoconhecimento, do começo ao fim, entre aspas, fim, né? Mas você quer vasculhar profundamente e cuidar de cada detalhe seu. E, obviamente, harmonizar cada detalhe seu para resolver não só a tua questão de peso, mas a tua questão de todas as questões da tua vida. Eu te convido para o Colegiado da Vida, que é a minha escola de autoconhecimento, onde a gente passa por todas as essências florais, através de uma metodologia que eu desenvolvi. E, além disso, se você sentir no coração vontade de se formar um terapeuta floral, temos essa opção também dentro do Colegiado da Vida. Então, o Colegiado é uma escola de autoconhecimento com a possibilidade de você fazer aí a sua extensão universitária, fazendo a formação para a terapeuta floral. Que tal, que tal, que tal? Vamos começar hoje, agora? Entra no meu site, colegiadodavida.com.br. Está tudo explicadinho lá para vocês. Deixem aqui nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Mas é isso, meus amores. Você é perfeito em essência. O que está fazendo com que você não acredite nisso? E o principal? O que está fazendo com que você não aplique isso nas suas vivências do teu dia a dia? A vida é para ser vivida agora, aqui, na carne, no corpinho e em todas as belezas que a gente tem disponível para nós. É isso que a gente está aqui, né, gente? O espírito é o espírito. A gente já sabe que ele é perfeito, mas se a gente está nessa existência, amores, o nosso dia a dia tem que ser magnífico. E não, ah, vamos oscilar porque aqui é um mundo cheio de contrastes. Ah, não, né, gente? Pelo amor de Deus. Chega. Chega desse discurso. Eu tenho gaso, porque não dá. Não tem condição. Então é isso, amores. Para quem ainda não deu um like, deixa o seu joinha como um grande movimento que você pode fazer para me ajudar. E é isso. Fico esperando vocês nos próximos vídeos e espero vocês no Colegiado da Vida. Um beijo! Transcrição e Legendas Pedro Negri